Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Pelo sol amanhecer Pelo sol amanhecer E ver a vida acontecer Um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar E deixar falar A voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Faz-te conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz-te conta que ainda é cedo Me deixar falar a voz do coração Faz-te conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz-te conta que ainda é cedo Me deixar falar a voz do coração Faz-te conta que ainda é cedo Faz-te conta que ainda é cedo E aí E aí